Agora sim Vamos lá, galera Vou fazer a chamada rapidinho Depois eu faço de novo com o pessoal que vai chegar Cícera, eu vi ali, né? Daisy, não A deusa chegou, né? Chegou A Edilane, ainda não Eliane, chegou Chegou Flávia está aí, né? Flávia Aroto também Giovana, não Rebeca, está lá no fundo Luciana, hoje não vem Maria Leonardo, não Ocileide Raquel, está aqui, né? Raquel Sara Silvana Suzulei, está ali Tassiana Tami 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 Ah, você é a Tami Tudo bem, Tami? Thaisa, está lá no fundo, não é? Tainá O Iara Também é Ah, hoje eu não vejo ela sentada no fundo Valência não E Vanilch Beleza Bom, vamos lá Hoje a gente tem Implonograma legal Para fazer Essa é a prova Você vê aqui, não é? É Pode estar tranquilo A prova não é hoje, tá? Tá, a prova não é Isso é só para É só para alertar vocês Mas não tem prova hoje, não Pode ficar tranquilo Oi? O que é? Imagina, você acha? Bom, vamos lá Hoje a gente vai fazer o capítulo 12 Na pochila Atenção de farmácia Capítulo 12 Dessa pochila Que a gente já Tem fazendo, né? Página 77 Depois disso A gente vai conversar Sobre isso aqui Vocês vão ver As anções vão mudar um pouquinho A cada 15 dias Eu vou explicar no momento certo E aí a gente também vai falar Sobre a avaliação Que vai ser sobre o capítulo 16 Então hoje a gente está No capítulo 12 Na aula 16 No capítulo 16 Tem uma pausa Vai adorar, né? Ah, teoricamente É Quatro paus Não, parece que é uma aula Um capítulo visual É, olha Um capítulo pulou Teoricamente Mas talvez a gente consiga fazer É Aí é sobre Sobre a pochila É isso Outra verdade Vai falar dela A prova É O que vocês preferem? Quem que prefere? Já, ou A menina Eu prefiro Prefere sem prova Eu também Eu prefiro Tá bom Ei meninas Já fala É Ó Tem algumas opções de prova É Primeiro é tradicional Agora ainda Vem Não, é a temática Daíza é tradicional Oi? Daíza é tradicional Ah, daíza é tradicional É tipo assim É Literalmente uma prova É escrita Manuscrita E vem só em sala de aula Não levam pra casa Não consulta nem nada Tradicional Tem uma opção Que é uma Vertente É também assim Todas serão feitas Em sala de aula Mas tem a possibilidade De a gente fazer em dupla Ou trio Que a gente pode Setar Decidir Vamos falar dupla Ou trio Tá? Duas ou três pessoas E aí a gente responde também Só que aí nesse caso A prova tem que ser Um pouco mais extensa São três pessoas Pra responder Uma aula E essa aqui Que é uma que eu queria ver Muito Mas eu não sei Se vocês vão ouvar Nunca Eu nunca fiz Pra nenhuma turma E agora que a gente voltou Totalmente presencial Que alguém já apresentou Alguma vez na vida Seminário? Minha filha Ou sabe o que é isso? Sabe Que professor Seminário Eu tenho Minha filha É Minha filha Minha filha Você vai estudar Estudar E apresentar Já faz E fica E vai Você fala Que o olho É Obrigada Ela fez Ela fez Essa é uma excelente forma De você Começar a trabalhar E apresentação Em público Olha que velho É É É o que você acha Você acha só de velho Mas assim Brincadeiras a parte É uma oportunidade Pra gente Começar a trabalhar em público E melhor que isso Você vai em público Não tem tanta gente aqui Também não é Mas Não precisa ser nessa contínua Não tem problema Só uma ideia Eu prefiro que ser Assim Já que a gente não vai fazer Essa Ou assim Ou assim Vocês Faz sempre que vocês Não fazem uma prova Sozinhos Só dupla É você e Deus É É essa também Brincadeira Mas assim Não é difícil Eu não vou perguntar Eu vou colocar perguntas E você responde É Tipo Eu vou fazer As suas perguntas E você responde É só isso É Eu acho que faz mais sentido É Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo Isso É tipo aquilo Pode ser Não tem problema Só que Lembra Eu vou ver se eu consigo colocar Eu vou tentar fazer Verdadeira ou falsa Discursiva Associar Vou tentar fazer Algumas coisas assim Para Não, isso não Isso não Aí é pesado, né? Nós não estamos preparados Nossa, meu Deus Redação é Não, a redação é B.O. Eu tinha Nossa, meu professor de redação Nossa, meu Deus É Já pode preparar Isso aqui Deixa eu aumentar Para Deixa eu ver Para 75 Não vai dar Vamos nos 50 Não é isso Só um exemplo Vejam que aqui Não tem Uma pergunta Tipo assim O que é A profissão Atendente de farmácia Não tem essa pergunta E não vai ter A prova Não tem Porque se eu perguntar isso Você vai decorar E aí não vai decorar Você sabe utilizar os conceitos Então vai ser um problema Ou uns Dois Três Quatro Cinco Enfim A ideia é que sejam problemas Ou situações práticas E aí você Ou você e a sua culpa Viu? Enfim Vai criar um texto O que dentro do processo Ele vai ter resposta Não É, tipo assim Você vai ter que trabalhar Dá para sair Boa, dá para sair Mas você vai ter que ver Um texto Mas é um texto Não Não Ele vai divulgar um texto Ou ele vai ter ideia Para interpretar aquele texto Nem a dizer Não 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 Mas a Remeca é fera Cara É É É Tipo assim É um problema Você vai ter que dar alternativas Não precisa ser uma redação É só dar respostas Se fosse uma redação O seu próprio texto E o tema que você quer E você vai assistir Naquela nota que a gente fez É tipo aqui É É Por exemplo isso aqui Na hora da área de atendente Mas vamos ver se vocês Se dá ainda Como vocês já sobre isso É Ó PAM A gente não coloca nome Por questões éticas Tá São só as siglas PAM 11 anos Paralisia cerebral Desde que nasceu Por complicações do parto A paciente Requer ajuda Para todas as suas Atividades diárias Não fala Não anda Não consegue nem mesmo Se expressar Se não por olhares Que vez ou outra Traduzem seus sentimentos É claro Isso acaba comprometendo Cada vez mais Sua qualidade de vida E seu estado de saúde Os pais Novamente Ó Cível Pelo você Na mão da pessoa É JJMMA Contrataram você Para cuidar dela Todavia Você começa a observar Que a paciente Não precisa somente Do seu cuidado Mas sim De uma equipe Multidisciplinar A família Por ser totalmente Negro Pediu ajuda Para esse fim Enfim Aí traduzindo É o seguinte É uma menina Que não anda Não fala Não faz nada Essa é Para uma automotividadora Aí eles tinham Que propor Solução para esse caso Aí Lucas Eu acho Que a menina Vai precisar De uma psicóloga Eu acho É Eu acho Que ela precisaria De uma pediatra Sei lá Que ela ainda tem 11 anos É Não fala Não anda Não consegue Nem mesmo Se expressar Só de vez em quando Que ela se expressa Por olhares Que ela tem paralisia Cerebrada A gente que nasceu E aí Resumidamente O que eles tinham Que me dar Resposta É Como vocês resolveriam isso Para falar em inglês Senhor É É tipo assim Olha Como você ajudaria Não havia Aqui Eu sempre dou informações Como os pais Tem grana Então você não precisa Se preocupar Mas eu vou falar Para chamar o pediado O pediado é grana Os pais tem dinheiro Eles não se importam Em pagar Então eu sempre jogo Informações E não tem uma resposta certa Mas você fala Só que o exército Não dá o dinheiro Na pediado Aí você quer Que a gente Siga Por que ele Que ele está Chamando o pediado É isso Às vezes eu peço Às vezes não É Nesse caso aí Ele vai Colocar Ou observar Ou observar O paciente Que não convive Não é Ele vai Entender o que Que ela vai fazer Isso O que está acontecendo Você vai Vai ter um acontecimento Sobre a pessoa Perfeito E levar Informação Os pais E acham Que realmente Eu não queria A pessoa Exato Tipo fisioterapeuta O fono O cara todo emocionado O cara todo emocionado O cara todo físico O fisioterapeuta Sei lá O pediado Então isso aí tem pulo Eu já tinha Entendi o que eu tinha Como é que é A menina O que você falou Ela não tem cura Ela tem Eu entendi O que você acha Que ela tem cura Eu acho que ela é o pior Ela não tem cura Do lado Eu tenho Olha Olha Fala que eu vou 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 Fala É aqui a resposta Olha Olha o que acontece Com ela Aqui o que acontece Com ela A qualidade de vida Cai Por exemplo Não é só porque Eu não sei falar Que eu não sinto coisas Mas tu vai ver A maneira que vai chegar Consegui resolver Ela vai volver Você não lê Olha Aí de repente Você vai seirar Porque olha O que eu falo aqui Ela não lê Não lê Não lê Não lê Aqui ó A família Por ser totalmente Feita Ou seja Eu não sei resolver Por isso que eu te contratei Entendeu Eles não tem preço Por isso que eles contrataram você Contratam o que? Que eles iam comprando Nós estamos fazendo farmácia Não Eu só peguei isso aqui Para mostrar para vocês Lá vai ter tipo assim Um exemplo Mas isso aí Professor É bom Porque vai fazer Conheço mesmo Mas não tem que ter Conheço mesmo Tem que se entrar na farmácia Estar lá E resolver o problema Por exemplo Eu sei que o problema é que você trabalha bastante Ai Você achou Você achou Oi Ela fala que a gente tem que ter conhecimento O que é o problema é que a gente tem que ter almejada Porque você tem almejada porque a gente tem conhecimento Funcionou? A gente tem que ter conhecimento Mas a gente tem que ter conhecimento O que é que você tem almejada? Porque você tem almejada necessário Porque você tem almejada nesse caso tem que ter. Por isso que a vantagem aqui em trio, são três cabeças pesadas, que nem no caso Eliane já teria zerado, ela falou, mas as meninas seriam ajudadas. Mas você era grandão? Eu tinha pegado uma parte do tempo. Ela resolveu aqui, viu? Ah, é ela, né? A criança vai ter como ela falar, vai dar, não tem que ser que vai ter mais. Esse carro do canal pegou uma parte do tempo, eu peguei aqui. Não, 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 não. Não é a opinião pessoal da gente, né? Tem que ir profissional. Ou seja, muitas vezes a minha opinião, isso é uma coisa, só para mim não é a opinião que é profissional. Mas a gente tem que fazer o que é profissional. Não é, em quanto tempo tempo? 10, 10. 10 a 1? não só que é a pauta é a chamada é sete Eita, eu não quero! Nesse ícone de uma festa. Sete, feito. Sete. Não, mas é difícil. É só difícil. Bom, vamos lá. A gente fala mais. Nas próximas aulas, a gente fala mais. Mas pensei que trabalha de lucro. É mais fácil resolver. Eu acho que o curso é melhor. O que vai ser a minha opinião? É. Lembrando, as soluções que eu vou colocar. As situações de problema. Não tem uma resposta única. Ou seja, cada equipe vai enxergar e propor soluções diferentes. Aí, depois a gente... Aí. Fechou. Algum. 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 Mas calma que a gente vai treinar. Essa foi só um exemplo aleatório. Não vai ser assim com vocês, tá? Exato. Olha só o que o Bilbo falou. Quem conhece o Bilbo? Todo mundo, né? O nome é Hugo. Marcosoft. Marcosoft. Olha o que ele falou. Quem conhece essa frase dele? Quem conhece? Eu escolho uma pessoa preguiçosa para fazer um trabalho duro. Porque uma pessoa preguiçosa quer encontrar uma forma fácil de fazer. Tira. Lógico que é. Pode perceber. Eu na escola. Você na escola? Tá? Então, a gente vai treinar as próximas aulas. Eu vou trazer um ou duas situações para a gente treinar. Tá bom? Então, pera aí. Três, dois, três, três. De agora. Tem gente que vai ficar. Olha. O primeiro BO, então. Vamos lá. Uma dica. As situações e problemas sempre terão a ver com o que a gente já viu em aula, tá? Então, eu não vou perguntar nada que a gente não viu ainda. Então, é mais fácil. Pode ficar tranquilo. Não, você acha? Se ficar doente, tem que fazer a recuperação, hein? Eu vou falar o que que é. Pode ficar. A gente vai fazer. Isso a gente faz hoje. Não, relaxa. Eu vou sair aqui. Olha. Eu vou fazer. Meu Deus. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. É, as oito. Obrigado. 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 Não tem nada, essa é fácil, você vai ganhar, ela vai matar, você vai... Bom, qual você resolveu essa coisa, por exemplo? Vai ser alguma coisa assim, tá? Voltar com o outro, ela poderia achar que não dê problema. Ah... Pode engraçar, né? Mas vai ser alguma coisa assim. Não tem uma pergunta, o que é satisfação do cliente? Não tá, mas tá escondido aí que... E que ela tá preocupada em... Algo que traga uma boa experiência, é assim que você não interessa alguém, né? Por que você volta no primeiro shopping? Porque é perto do papo. É, pode ser... Você viu aqui, toma um pouquinho, ó, que as coisas ela já fez. Perto da cansa dela, ó. Ó, você pode ver vocês. Ai! Outra ideia, ela fez você. Ai, que mal. Ela é muito importante, né? Não, não tá lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Um, tá. Um, um... Um! 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 Pode falar! Entendi, faz sentido Vai ter que ter pessoas no cadáver com educação Essa é a forma que ela for ser atendida E sempre comemorar com ela, assim, tudo E ela for ser atendida 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 E ela for ser atendida Ela for ser atendida Isso, é isso Então, a pergunta é Quais ações? É claro, atendimento bom é importante Mas como assim? O que é atendimento bom? E palavras? Atenção Só isso Não, não, não Vamos acordar com tudo Esses clientes tem que acordar com tudo isso? É, vamos começar Vamos começar por aqui Vamos começar por aqui A gente vai ser um colega E a gente vai acordar dessas situações Ela começou Atenção, sorriso Atenção, sorriso Retirando as lutas Retirando as lutas Isso é importante Claro Comprei uma geladeira Para consumir a estragada Aí a gente vai acordar Olha Aí a beleza Vai lá A gente conseguiu resolver Olha A gente falou que tudo bom Tem de mim Atenção Resolveram o problema É Ah, então fechou Você já sabe o que acontece Arô, você teria uma discussão? Não, não Você vê, tá Atenção dela, né? Tá com base de atenção Fechou Tá Agora é isso? Não Não Tá bom Tainá Não Gostou então Vocês Taís ou Rebeca Além do que vocês já falaram Alguma coisa a mais Não Deu seu nome Tem de ter uma farmácia Que vai dar tudo bem Localizado Bem encaixado Tem de ser maluco Tem de ser maluco Tem de ser maluco E organizado E a simpatia da pessoa Atendente Eu acho que essa É o que vai colocar Coloque a pé É a forma como eu sou adquirida Se você ficar no meio Se você ficar no meio Se é simbático comigo Com esse modelo Quando é tão simbático Volta quando eu chego na equipe Não tem de ser feliz Me dá um sorriso Fica no meio Tem de ser feliz Aí, fechou Posso dar uma dica pra vocês? Na prova Coloque em cima do pior da pessoa Mas eu coloquei um pouco Pensa Olha, cara O que ele faz voltar em um lugar? Com a gente ver Ah Olha o lado diferente Com a excepção Em que sentido a excepção? Eu volto no lugar Eu volto no lugar Eu volto na casa Eu fui educada Ela foi simpatia Ela foi simpatia E ela sou bem escutada Porque tem Informativa de que você fala Se não a gente vier É a criança E você não consegue É Ela não tem saber escutar Ela tem que perguntar E aí Ela A gente Era isso Aí eu vou dar aula É Raquel Raquel Uma das duas Ou as duas Vamos lá Vamos ouvir Paciência Para Para Não mais comigo Que a escrita Que é aquele que É Será? 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 É Não É É É Claro Claro É É É É É É É Deixa eu contar Uma É É Isso Deixa eu só Eu vou dar um Um Pode falar Você tem alguma situação diferente, Aline? Diferente não. Mas como você... Tem empatia que eu quero guardar. Essa é uma... Legal. Por exemplo, quem já foi comprar um sapato? E aí a pessoa... Vamos fazer isso no caso dela, tá? Só pra você ver a experiência, como é importante. Você foi comprar um sapato e a pessoa falou, não, 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 já comprei na porta. E aí colocou a sua caixa de sapato e a pessoa igualmente vai comprando, você até lá, nessa saída, o amor de sempre, vai ter cuidado com a compra, não, não, não. Vai desistir? Isso não é... Isso já aconteceu com alguém? Já aconteceu, já aconteceu. Não é diferente? Tem o cara que você vai comprar, mas só falta jogar a caixa em você. Ah, tá isso, comprou. Agora não, tá com o atendimento. A qualidade, a experiência, as pessoas compram sempre por experiência. A ideia é o seguinte, o que é que tem lá a experiência dela? Digamos que se um diálogo vai para o filho. Não sei, será que vai ficar passando uma área lá para a criança? Não é? Se você trata bem o filho, os pais vão gostar de você. Caso você não o trate, prepare-se. É, tem que ter estratégia, né, gente? Uma outra forma, pessoas assim, pessoas assim, pessoas assim sempre gostam, quem já viu aquelas maquinhas de avaliar a satisfação? Eu sei que vai trocar da rede tem, um exemplo, tá? É da rede tem também. É da rede tem também. É aquilo, é atendimento. É uma máquina que avalia o atendimento. Eu vou colocar assim, deve achar. Aqui, ó, isso aqui. Quem já viu isso? É uma pergunta, aí você vai... Olha lá, o atendimento foi... Aqui é muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom. Pessoas exigentes adoram isso. Porque o que é que passa lá no subconsciente? São preocupados com o atendimento. Querem proporcionar uma boa experiência. Pra ela, pra quem é chato assim, pra quem é muita gente adora isso. Porque quer dizer o quê? Que teoricamente alguém vai avaliar esses dados e tentar consertar o Fernando. Olha, eu vou... Imagina, de... 90% das pessoas que passaram o dia, todo mundo tem a rede tem no ar. Quem são os 90% do dia? Flávia, Thaísa, Cassiana, Senael... É, os quatro. Pessoal, faz favor. No dia de hoje, se eu fosse professor, tá? No dia de hoje, 90% das pessoas que passaram aqui, deram um rico marco. Sabe o que isso significa? Tá. Que provavelmente elas vão voltar. Sabe? É. Sabe o que isso significa? Pior ainda. A gente vai perdê-las pra concorrência, e a gente deixa de vender. Consequentemente, não dentro mesmo, a gente tem que cortar a equipe. Cortando a equipe, você perde a equipe e eu também. Tá bom? Você tem que se cortar. Eu acho que quando eu vou sair do hospital, se eu colocar um pouquinho lá. Às vezes a farmácia não tem um sistema. É isso. Mesmo que seja no nosso vídeo, uma caixinha, uma caixa de sujeções, a pessoa se sente importante. Olha, a minha opinião vale. O Lucas quer saber o que eu acho? Deve valer a opinião pra alguma coisa. É, já vai colocando, né? É, já vai colocando, né? Então vai ser alguma coisa assim, tá? Eu peguei a satisfação do cliente, porque isso é importante. E nem todo mundo dá a bola pra isso. Leva o cliente A. É. Poderia ser... Um outro problema. Eu posso trabalhar com promoção. Como é que você aumentaria, por exemplo, o fluxo de pessoas na farmácia? Esse pode ser um outro problema. Não sei lá, Lucas. Eu vou... Você vai fazer promoção. Promoção com o quê? É, o grupo vai pra mulheres, né? Dá pra fazer de fato. Chama a atenção, né? A galera tem que pegar a jornada desse ano. Direito, né? É. Colocar com a dor do nada. Um sorteio. Um sorteio. Com a rifa. É, eu vou pra conhecer esse presente. E por aí vai. E por aí vai. Cosmético. Cosmético? Olha. Ele falou. Ele falou. Você ganha 70% da sua compra no dia do seu aniversário. Ou você ganha um brinde, caso você compre conosco no seu aniversário. Pois é. Porque eles não falam assim. E você põe mais. É. Às vezes eu falo. Eu tenho um amor. Muito feio. Você compra a alugia. E 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 aí coloca a alugia. Entende? Então, isso aumenta muito o fluxo. Então, não tem uma resposta. Viu? Todo mundo aqui respondeu do jeito diferente. Tudo, na minha opinião, fez sentido. Só que a ideia é que como a gente vai ter mais pessoas. Não vai ser uma palavra, né? Vai ser aqui. Melhorar atendimento. Aí... É. Às vezes funciona, viu? Tem exigente assim, exigente. Na hora que bate no bolso. Aí vai. Beleza? Então, são essas a... Vai ser alguma coisa assim. Mas a gente ainda tem quatro aulas pela frente. Então... Fiquem tranquilos. E são coisas reais, tá? Ou você acha que você não vai encontrar alguém clica na farmácia? Vai. Tem pra todo canto. Tem aqui. Tem aluno. Tem chefe. Tem pai. Tem mãe. Tem filho. Tem de tudo. Lugar. Gente exigente. Que é um pouco chatinha. Tem pra todo canto. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Então, vamos à aula. Fá. Fá. 77. Ah, perdão. Lógico. É... O quanto tempo da gente vai desplegar? Aí depois... Você... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É... Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Olha... Vamos lá. Vamos lá. Rapidinho. Simone... Nossa nova colega que sai. Simone meninos. E a própria. Oi. Você vai chegar fazendo a próxima... Brincada, tô brincando. É, já dou o olho. Rapidinho, só falar o olho. Você só se apresenta para o pessoal. Simora, né? Era da minha turma de sal, vocês vão trocar mais. E aí, não, eu sou maiana e eu era da turma de sal. Ah, eu não, eu não, eu não. Eu não me caí, eu não me caí. Eu não me caí, eu não me caí. 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 Vamos lá, meninas. Tá se andando? Pode só pra... Suze. Suze. Ah, eu tenho meditão. Tem, meditão. Eu vou me enviar, minha 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 minha. Já me enviaria. Eu vou me enviar. Eu vou me enviar. Eu vou me enviar. Rebeca. Pode. Seu nome. Marquinhos. Ah, é. Agora sim. Um prazer, se eu não me enviar. Respondendo. Pode falar. Eu? Eu? Pó. O que acontece? É. Mas faz o peito do certo. É. Depende. Muito completo. Tudo bem que você utiliza. Parte de sangue. Se exame... Exatamente. Que boa. É isso que eu ia falar. Se de sangue... É. Não saiu. Olha. Não saiu. Não saiu. Não saiu. Não saiu. Não saiu. Não saiu. Você fez o teste. Você começou a se confiar. E aí fez o teste. Um mês. Mais. A gente tem que dizer que deu o desigualdo. De sangue. Não saiu. Não saiu. Não saiu. Mas, 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 não é diferente. Nem o pinente. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Vai ficar assim. Vai ficar assim estranho. A gente sai que deu negativo. Depois de uma sacra de peso. De um nível do corpo. Aí deu positivo. Você vai aparecer. Se eu ver. E aí era o mesmo. Vai aparecer. Vamos lá. Vai aparecer o celular de fogo. Vamos abrir os. Tem que pegar o celular de fogo. 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 Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Taísa. Fala igual o girafalas. Silêncio. Brincadeira. Mas é isso. Então tem que ver o método que você utiliza. Capítulo 12. Tem que ver. O método. Depende. Se de sangue. Vai ser gerado. Não. Geralmente não. Mas olha. Vamos lá. O examen é feito. Deixa a gente conversar com isso depois. Bom. Respondendo. Sim. Dá para pegar. De urina. Dá para fazer o teste. Tem gente que não vai. Da minha irmã. Por exemplo. O teste lá de urina. Que você compra em farmácia. Não funcionou. Cinco dias. Tem que ter tudo terminado. Não. Vai dar negativo. Conta 10. Por isso que você precisa. Cara. Lucas. Atrasou. Estou sentindo um negócio estranho. Refaz. 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 Tá bom? Hã? Tem conta. Tem conta 10. 10. Mas compra coca todo dia. É? Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meninas. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui. A gente lá aquele dia perguntou. Hoje era a aula dela. Ela não veio. Mas era sobre isso que a gente vai conversar. O que é medicamento de referência. O que é esse medicamento de marca. O que é que tem a ver princípios ex. Quanto a gente gasta mais ou menos em média para produzir o medicamento e por aí vai. Tá bom? Depois a gente vai para o EAD que eu vou ensinar. Então hoje eu vou explicando. E aí a gente... E aí eu falo mais. Vocês anotem as perguntas para a gente ser mais focado. Tá bom? Tá certo? Pode. É isso? Se você quiser. Mas eu mando no grupo. Você tem problema não. Eu mando tudo no grupo. Tá bom? Eu não sei. Oi? Eu não sei. Vai escrevendo agora. Eu quando era aluno eu escrevia na aula mesmo. Eu gostava. Melhorava. Melhorava para mim. Tá bom? Era assim que eu gostava. Bom. Ahn... Bom. Deixa eu só perguntar essa. Tá? Essa pergunta eu preciso fazer. Eu quero perguntar. O que são medicamentos de referência? Ou melhor. Qual a diferença entre um medicamento de referência? Um similar e um genérico? Já o valor? É então. O valor. Já. Mas eu quero... O valor? É. Um fator e um valor. Tá certo. É. A gente já falou. Ahn. Eu falei que eu voltava em temas. É. Imagina eu tenho esse melo na nossa. Não. Foi um renérico interativo também. É um renérico interativo? Não. Sim. Uma forma de falar de uma forma de escrever isso. Não. Um vd. Um atalho. Ahn. É. Similar. Similar. Obrigado. Alô. Tá. Então o princípio ativo é uma semelhança ou uma diferença? Semelhança. Tá. O b é igual. O b é o mesmo princípio ativo no estúdio, não é? É. É. Semelhança, princípio ativo. Lembrando que é uma substância que vai fazer bem. Olha Lucas, eu tô com dor de garganta. Existe uma substância dentro do medicamento que vai tirar a dor de garganta. Isso é o princípio ativo. Então aí o que a Simone falou é. Olha Lucas, a semelhança, não a diferença. A semelhança entre eles é que compartilham essa mesma substância chamada princípio ativo. E as diferenças? Vou pôr aqui. Preço. Preço. Tá bom. Diferenças. Preço. Coloca R.S. Mas pode ser bora. Preço. Que mais? E o efeito tá o mais rápido. Passa mais rápido. Ah, você falou o efeito mais rápido. Tá bom. Mais rápido. Mais rápido. Que mais? Passa mesmo? Mais rápido. Não passa. Não passa. A gente já vê que isso aqui é um mito, tá? Qualidade? Tá bom. Qualidade, tá bom. Qualidade. Eu acho que o pessoal trabalha só que marca dentro, né? É. É sentido, qualidade. Então, faz. Ah, você? O que é isso? Ah. Há sentido validar essa palavra? De um ter mais estudo do outro. Ah, entendi. Tá. É... Estudo. É. Ou... Mais testes ou estudos. Tá bom. O que mais? Pode ser semelhança também. Vocês devem falar a semana e falam a semelhança. Ah, Lucas, as diferenças eu não sei. Eu acho que é isso aí. Tem mais semelhança. Mas, basicamente, é isso, pessoal. Só que o que a gente tem que ver é o seguinte, né? O princípio, eles são... Igual. Como eles têm o mesmo princípio ativo, a ideia é que eles consigam resolver o problema da mesma forma. Mas, um ponto de imagem... Eu lembrei. Ah, claro. Às vezes, a gente vai na mesma... Deixa eu apagar. Uma receita, né? A gente chega lá e não tem aquele medicamento que a gente vai semelhança. Aí ele faz... Esse aqui é um efeito. Mas, esse aqui é assim, mais... Isso. Exato. Uma coisa. Aí, muitas vezes, a gente não quer correr. Porque é aquele. Mesmo que ele tem que dar um efeito, né? Tá bom. É isso. Por que o que é o farmacêutico trota? Vocês nunca se perguntaram? Será que ele quer te enganar ou te dopar? Será que ele é malvadão? Essa pessoa... Eu acho que ele quer pagar porque ele quer vender todo mundo. É, ele não. Ele é estrategista. Cara, do lado tem uma questão financeira. Mas, a ideia é isso. Eu consigo resolver o seu problema com outro medicamento que tenha o mesmo principio ativo que apenas o medicamento. Aí, a farmacêutica, o que vai ser fazer? Não somos nós, tá? A farmacêutica, o que fazer? Tá? A gente vai fazer. É com o dobro do armão. É com o dobro do armão. É com o dobro do armário. É com o dobro do armário. É com o dobro do armário. Eu tenho esse aqui. Eu tenho esse aqui. Eu tenho a sua função. É com o dobro. Mas, olha... De todos ali, Esse é o cara que dá origem, mas, digamos assim, a todos. É o original. Então, o similar... É, alguns chamam de original, de nome, de marca. Vamos por aqui, né? Alguns falam que esse aqui é o de marca. Eu falo de geral, né? É, original. Então, olha... O similar e o genérico derivam do medicamento de referência. O que que isso significa? Que eles vêm dele. Ou são produzidos... Através dele. É, exatamente. O leite é derivado do queijo ou o queijo é derivado do leite? O queijo é derivado do leite. Entendendo. Esse leite é derivado da vaca. Não, do que? Ele quer a boca da vaca? O que é esse? O Júnior, eu entendi da vaca. Você dá vaca? O que é que dá? A vaca tá muito louca. É, é. É, o genérico. A pessoa tem que ver a três vezes. É esse, Montas. É, que se me mata, ele tem que ir, mas como é que tá me mata, ele tem que ir. Exatamente. Por que que derivam? Porque é assim, tá, né? Ó, isso é importante, tá? Vamos lá, meninas, ó. Isso é importante porque o de referência sempre é feito em casos inéditos. Ou seja, tem uma doença, sei lá, alguma situação que a gente não tem nenhum remédio pra lidar com ela. Nesses casos, a indústria farmacêutica começa a desenvolver pesquisas pra encontrar um princípio ativo pra resolver essa situação inédita. Covid, a gente tinha vacina com Covid? Não, não. Não tinha. Teve que gastar alguns bilhões aí de dólares, né, pra encontrar uma solução pra isso. Então, em casos inéditos, onde a gente não tem nenhuma solução ainda, as indústrias começam a desenvolver pesquisas. Quem foi que falou mais testes? Foi a Suzane, né? Tá bom? Casos inéditos. Só que, é claro, tudo que é novo exige grana. Eu tô com a minha mão escuro. Eu não sei pra onde é. Eu posso achar que a porta é pra lá, que a porta é pra lá. Então, como a gente não sabe pra onde caminhar, o investimento é muito alto. Então, geralmente, esses medicamentos de referência estão atrelados a muita grana. Tá? Eles gastam muito, muito. Acho que vocês vão ver números daqui a pouco. Vai entender o que é muito. Não vai ser tão subjetivo assim. Gastam muito com três coisas, principalmente. Gastam muito com capital humano. Pessoas, né? A gente precisa de pesquisadores. Pessoas que são especialistas na área. Digamos assim, eu tenho uma doença pulmonar. Uma doença rara pulmonar. Quem é que vai desenvolver esse medicamento de referência? Alguém. Especialista. Eu preciso de médicos, pneumologistas, farmacêuticos que atuam especificamente nessa área de medicamentos para o sistema respiratório, perdão. Então, eu preciso ter gente gabaritada, capacitada. Profissional. É. É, é. Profissional, esse capital humano. Pessoas. Vai ter um medicamento de referência em cima desse medicamento. Aí você vai ver tudo em cima de toda aquela situação, né? É, é. É o outro ponto que eu invisto muito em testes. ou estudos, né? Pesquisas, né? Estudos, pesquisas. Eu invisto muito porque eu não sei se está certo ou não. Para saber o que é que está. Não, não. Eu vou fazer aqui. Eu tenho só a doença. Ah, tem a doença aí você vai fazer uma adestina. Eu vou descobrir o principal, aquela substância que faz bem, só que para descobri-la eu preciso de pessoas. Quando essas pessoas conseguem, olha, eu acho, Lucas, que a gente controla molécula. Tem uma substância aqui que eu acho que vai dar certo no caso do alô, ou sei lá, população. Quando a gente acha, olha, eu acho que vai dar certo, bora fazer teste. Não, Lucas, não deu. Vai ter que aperfeiçoar. Apresentou muitas reações alérgicas, muitos efeitos colaterais. Tem que corrigir. Aí volta. Pessoal, corrige. Vamos testar. Olha, apresentou uma melhora, mas só que em seis meses depois no uso a pessoa começa, sei lá, aumenta o número de óbito. Sei lá, aumenta o risco de perda de memória. Está errado. Vamos corrigir. Isso demora... O que que é? Já, muitas vezes... Não, mas aqui antes, os testes são feitos, hein? Pensado? Vai, vai, vai. Aliás. Principalmente os latidos. E por eles. O que é que parece que a... Aparcindonário foi roubada pela... Alguns países não aceitaram. Eu vi, você não vai achar? Não vai ficar com a vida. Não, eu fiz, eu desconheço. De alguns países eu sei que é real. Porque da avisa eu acho que não faz sentido, senão não seria aplicado. Porque é a avisa que controla tudo no país. É. Eu acho que a avisa não, mas em alguns países é verdade. Então, ó. Que vacina você recebeu? Fui vacinada com Coronavac. Faz. Faz. Ah, é a faz a mais assim, né? Já faz assim. Tá bom? Vamos lá então, ó. Tem uma situação inédita. Começo a procurar um princípio ativo. Pra isso eu preciso de pessoas. São pessoas gabaritadas? Não. Às vezes eu preciso fazer uma fábrica nova e eu preciso de pessoas da limpeza. A galera é da segurança. Então, esse investimento em pessoas ou em capital humano vai muito além das pessoas do laboratório. Muda. Muda. É uma equipe multidisciplinar, tá? Então, tem que ir. É, também. Por isso que dá sentido. Tem sentido. É. Os ratinhos do laboratório não sujam. 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 E aí tem quem? Tem que ter alguém pra limpar. Eu já vi alguns, não eram muito sombidos não. Tem que ter alguém pra limpar. Quem é que vai retirar o rato morto? Ou os ratos, né? Do lado. Quem é que vai fazer com que se reproduzam? Quem vai alimentar? Então, a gente tem pessoas dentro, desde o alto escalão, os pesquisadores, até mesmo pessoas que trabalham na limpeza, na segurança, na faxina, no brinco. O cara só fala com o escadinho. Oi? O alto escalão está falando com o escadinho. Mas, né? O nosso escadinho está falando com o escadinho. É, às vezes, né? Geralmente, tá? Então, eu invisto em pessoas, invisto em testes, pesquisas, estudos. E invisto principalmente nisso, ó. Tempo. Se a gente não sabe pra onde tá caminhando, tem como garantir que eu vou conseguir a resposta em um ano? Não. Se vocês vão ver, geralmente, 10, 15, 20, 30. Não é? 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 É. Principalmente, eu invisto em tempo. Não sei quanto tempo vai durar. A gente tem cura pra Alzheimer? Não. Não. Quantos anos faz que a gente não tenta encontrar? Tá bom? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tchau. Meia dúzia. Quantas pessoas acham que pode usar o Alzheimer? o o o o o eu não conheço a família muitos anos atrás e eu tenho vários tipos de batalha forte e aí 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 fechou tudo certo os animais respondem e vou começar a aplicar em pessoas as pessoas estão respondendo bem sim agora produzir em larga escala para comercializar e aí chega para a gente lá na farmácia e aí depois que já chegou já foi comprovado que tá tudo certo esses caras entram em ação e é o quê o genérico o SUS não eu tô bem alicó ética a sua falou não assim você temos E é bem mais barato. Por que é que é mais barato? É porque é pobre. É porque é pobre? É porque é pobre. Não sei. Entendeu? Eu vou começar a ficar gastando bilhões com pessoas para fazer teste. Já fiz isso. Não até ficar fazendo testes infinitos. Não, porque eu estou usando pesquisa de artigo. Mas eu não tenho tempo para usar. Tempo? Preciso investir mais dez, vinte anos? Não, não. A gente tem dois anos para pesquisa de artigo do referente do que já está pronto. Não precisa investir, não posso? Um pouco, mas aí é bem menos do que se comparado ao gênero. E quem investe? E para ver se o meu dinheiro está ganhando? Como é? Porque lá é empresário. As indústrias, né? As indústrias para você. São elas que investem. Ah. É claro que aí você tem programa. A gente vai estudar isso na apostila, se eu não me engano, Desenvolvimento Pessoal. Capítulo nove ou onze, que fala sobre essa questão da farmácia. Acho que é capítulo nove, eu acho. É, farmácia popular. Que é uma estratégia do governo que gratuitamente distribui para algumas doenças. gratuitamente. Ah. Para algumas pessoas que são pagadas, né? Porque... Vamos lá, Laura. Eu e a vó, agora vocês são os... Todos aqui somos grandes empresários. Ótimo. Então, um é dono da CIMED, o outro é a dona da MEDLEI. Somos... Nós somos... É... É da... Vamos lá. Você. Você, lembra, vocês são empresários, tá? Deixa o coração de lado. São empresários. Se você distribui tudo, tudo que você produz, você dá. Não. E é que vai pagar a conta? Não. Não. Ou vai sair do seu bolso? Vai sair do meu bolso, então vai do meu bolso. Vai querer colocar o bolso, não vou lá. Então, então, você mesmo respondeu a sua pergunta. Mas a gente recebe dos coxinhos do SUS, por causa disso, por causa do nosso bolso, né? Também, mas é uma estratégia do governo também. É um programa, a gente vai ver, mas é um programa do governo que é para ajudar. A gente vai pagar a conta de troca, a gente paga e... A gente vai pagar a conta de troca. Pergunta, pergunta! Vamos lá. Pergunta, e por que então eu não distribui todos? Porque senão, gente, não tem quem paga minhas contas. Eu vou valí, ué. Eu preciso gerar... E tem que a gente que ia só ir ao pé e me precisa. É... Você resolveu os problemas desse retiramento de vida. Para continuar, deixar na consulta, em vez de passar um trem ou um trené com o negócio. É enquanto eu manipular. Se você tivesse que ir para manipular, você é que eu vou? Não, não. O que é? Até o... Às vezes, é a sua... Às vezes, depende muito da sua condição, da sua necessidade. E de você encontrar um bom farmacêutico, tá? Até daí. Eu lembro, porque senão só tem um negócio lá para manipular com a bolinha lá. Meu professor. Às vezes, a gente não tem nada, tá? A gente tá de boa pra cima. Não, não. 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 Não, não é sério. Às vezes, o médico identifica que não há causas biológicas para aquele sintoma. E aí... Ah, olha, tá aqui a receita, vai na farmácia tal. Eles têm lá o medicamento que vai sarar a sua garganta. Então, não vai. Você vai... Crendo que aquilo vai sarar. A pessoa é. A pessoa é. A pessoa é a pessoa que morre. Tá bom? Então, lento é... Assim, lógico, não todos, né? Mas muitos que são feitos, manipulados em farmácia, boa parte pode ser para a sua placenta. A pessoa é a pessoa que não pode ser um tipo de problema. Não, não. Ele tá em chato. Ele não vai dar uso de fobinha. Talvez, você fique. Pode ser. Porque... Uma gente vai dizer... Ele vai... Receitar a noicilina, e a noicilina resolve... E a... Milicilina, né? Milicilina. Milicilina. É, ela resolve. Porque... Às vezes, sabe a verdade? As coisas assim são praticamente do ar pra ficar frio. Não, eu tô tão na de maneira. Bem diferente. Não, eu tô assim, né? Bem diferente. Não, eu tô assim, né? Não, eu tô assim, né? São classes bem diferentes. Entendado? Vamos lá, voltando. Vamos lá. Então, agora... Essa foi a minha pergunta. Vamos lá, Thaís. Vamos lá. Agora eu vou falar e depois vocês anotem as perguntas. A gente... Aí pode perguntar no final pra gente correr aqui. Bom, medicamentos de referência. Só aqueles que possuem a segurança, a eficácia no tratamento e a qualidade comprovadas e registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa. Os laboratórios investem alto pra desenvolver esses produtos. Eu já falei a causa. Porque a gente só desenvolve medicamentos de referência em casos inéditos. Não há cura. A gente não tem uma solução. Investe pesado pra desenvolver esse medicamento. Por isso que investem alto. Geralmente, são principativos, olha aqui, ó... Novos. Por isso que a gente passa décadas. Pra tentar encontrar. Quando são descobertas, né? Novas doenças ou novas síndromes. Uma coisa do tipo. Esse provavelmente você já ouviu falar. Isso é bem curioso. Medicamento homeopático. É um medicamento que segue a doutrina da cura pelo semelhante. Em outras palavras. São substâncias capazes de causar sintomas de uma determinada doença no organismo. Pra que o sistema imunológico combata a doença. A alopatia é uma técnica mais natural comparada a alopatia. Espera aí que vocês vão entender o que é cada uma delas. Vocês vão se encontrar. Com certeza. Aí. Medicamentos alopáticos. São aqueles que são receitados. Que são prescritos. Pelo médico. Como profissional. Quando a gente vai numa consulta. Geralmente ele faz exames. Ou quando não. Às vezes o sintoma é muito... Muito nítido. Muito claro. Ele não faz exame, né? Mas geralmente pedem exames. Pra não errar no diagnóstico. É. Às vezes o médico. Por um discurso. Ou porque você não fala totalmente a verdade. Ele erra no diagnóstico. Erra. Na hora de receitar. E aí trata você errado. Tem que tomar cuidado, tá? Então. Isso é muito certo. Por isso que muitos preferem pedir o exames de sangue. Pra comprovar. Tá legal. Alopóticos. É. São substâncias químicas. Que agem diretamente no organismo. Podem ser feitos em indústria. Que a gente acabou de falar. Ou. Olha lá. A Aline acabou de falar também. Podem ser manipulados. Pra cada situação, né? Aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Papar doce. Bom. Fitoterápicos. São aqueles que são feitos. A base de plantas. Pensem nisso. A gente falou no capítulo 1. Que na verdade. O medicamento foi um acidente. Foi assim. As pessoas não estavam procurando o medicamento. Eram pessoas que procuravam a cura. Digamos assim. Pro envelhecimento. Pessoas que queriam viver por mais tempo. Procurando a fórmula do rejuvenescimento. O elixir da vida eterna. E deu ruim. Entre aspas. Encontraram medicamentos. Óleos. Que melhoraram a nossa saúde. Lá no início. Esses testes. Eram feitos a base de plantas. Animais. Decaças. Árvores. Então. As plantas são excelentes fontes de. Depressão. De cura. Percebam. Uma tribo indígena. Tem algumas tribois. Tem algumas tribois. Que não tem acesso. Eu vi esses dias. No Glória Mortar. Tem algumas tribois. É. Tem algumas tribois. Que ficam. Literalmente. Isoladas. O homem branco. Como chamam a gente. Não tem acesso. Porque se entrar ali. Vai morrer. Vai ter confronto. E esses caras. Se curam. Eles ficam doentes. Uma cobra. Deve ficar. Eles vivem dentro da natureza. Às vezes o jacaré. O bicho pega. Morde. Enfim. Sei lá. Quando vão combater. Muito comum. Terem pegar javali. O javali é um bicho extremamente agressivo. Se você já viu um. Eu já vi lá no Goiás. Tinha. A gente tinha cinco cachorros. Cinco atacando javali. E ele. Deu conta dos cinco sozinho. É um bicho muito agressivo. E existem indígenas. Que caçam esse bicho para comer. Numa dessas. Ele costuma ser agressivo. O machucam. Eles ficam do corte. Têm que usar planta para se recuperar. Então. As plantas. São fontes de cura. Boa parte dos medicamentos que a gente tem. São feitos. Baseados nelas. Bom. Mas. Existe uma classe. Um tipo de medicamento específico. Que é feito. Exclusivamente. Ou seja. Tudo que a gente tem nele. É só. Planta. Tá bom. E aí tem esse aqui. Que é o famoso. Jiko Pimoba. Já deu o que falar. Não. Já. Já tomou né. Isso aí é Pimose. Pimose. Não é. Ele explodiu. É. Ele explodiu. É. Ele explodiu para. Pimose. Ele explodiu. Ele explodiu. Ele explodiu. Ele explodiu. Que era bom para a memória. É. Ele falaram que era bom para a memória. É. Só que o problema é que isso aqui. Começou a causar problemas. De circulação. É. É. Não. mesmo assim por baixo do plano a gente faz. legal. Tá. Então. Tem uma preocupação da Anvisa. Não é só. Dinheiro. Não. Eu me preocupo também com o bem estar da minha população. Para isso. Ela faz critérios e testes e aprova ou não o medicamento. Às vezes o medicamento não é aprovado. Mesmo assim. Tá aí a internet. Já tô dentro disso não. Não é professor? Ah. Mas não pô. Já. Ele tomava quente mesmo. A japonesada. Sim. Tá alguns anos luz da nossa frente. Do Brasil. Em todos os sentidos. Do Brasil. Eu morei com o japonês. É. É. A gente. A gente. A gente. Eu não conheço. Não pode fazer. É. Essas. Eu não. Essa eu não conheço. E tem farmácia que tem sofá. Aí ele. Ele. Depois que no sofá ele é portuíza. Não é portuíza? Tem vir ó. Tem velho. Caneal. Ó. A carinha. A carinha. A carinha. A carinha. Não. Não. aqui ó ó principalmente medicamentos para emagrecer a gente tem lá foi a provada da mamisa aí é diferente Porque você tem fiscalização Você tem fiscalização Você tem fiscalização O professor é pra hoje Eles fazem o que? Fazer o que? Sim, sim, sim Ó, vamos lá Por que eu tô falando pra vocês? Isso aqui, ó Vamos lá, meninas, ó Ó, isso aqui Se você for no Mercado Livre jogar qualquer coisa lá Tem pra vender E aí a pessoa vai, compra E se ferra Que é o mesmo caso do Gico Biloba Explodiu e deu isso aí Se não tá comercializado, sim Ou a fábrica parou Não, se tá na farmácia é Tá? Ah, teoricamente Todo e qualquer produto Não só remédio, tá? A gente acha que farmácia Somente de medicamento Não é verdade? Todo e qualquer produto Em uma farmácia A rigor Foi aprovado pela Misa Tá bom? Se tá ali, teoricamente Foi aprovado Tanto é porque você tem fiscalização, né? Os fiscais da Anvisa passam E se eu Sei lá, eu sou fiscal Encontro alguma coisa na farmácia da Raquel Que não é condizente A minha aprovação E a Anvisa Ela é mutada E às vezes tem até que fechar as portas Então é uma coisa muito séria Então por isso que A internet é muito boa Desde que você saiba usar Cuidado com dicas No Instagram Emagrece 50 quilos em uma semana É, P.O. Cuidado É, porque é uma coisa lá Que eu vou dar um dia Do outro, não sei o que lá É, cuidado Que é P.O. É, não viu É É Vamos lá, então Como é que surge, né? O novo medicamento Basicamente Todo e qualquer medicamento Surge Quando a gente tem testes Tá bom? Esses medicamentos Passam por um longo E dificultoso Ou custoso É a mesma coisa Processo de pesquisa Lucas, por que é dificultoso? Porque a gente não sabe Para onde caminhar A luta desse Então a gente precisa o que? Testar 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 E vai melhorando Deu ruim Corrige Deu ruim Corrige até Os animais, né? E aí Como passar do tempo E passar do tempo Para o seu aluno É É Não necessariamente Para de morrer Às vezes a doença Não mata Na hora Tem que apresentar melhores Entendeu? Por exemplo Uma amiga minha Induzia obesidade Um rato É Às vezes é macaco Às vezes é em coelho Depende muito do tipo De condição É Tem uns que são feitos Em macaco O que é que a minha amiga Fazia? Ela induzia obesidade Aplicava hormônio No ratinho Na rata Sempre fêmea Então ela pegava A rata normal É sempre fêmea? Nesse caso da minha amiga Assim, sempre fêmea O que é que ela pegava? Aplicava mesmo hormônio E a rata ficava Muito acima do peso E o que acontecia Com o joelho dela? Estourava Por quê? Ela não foi projetada Para estar acima do peso E as articulações Que é o nosso caso O meu caso É Professor Tem gente assim Que está Nossa Meus joelhos Minhas coxas E aí talvez Estar acima do peso É isso? Tá bom? Mas ela está acima do peso É Deixa Ó, vamos lá Então o que ela fazia? Ela induzia E aí ela tinha ficado Muito acima do peso Isso estourava As articulações da nada E o que ela fazia? Eles aplicavam medicamentos Para entender Se aquele medicamento Melhorava ou não Por causa da rata Então ela não é que ela morria Aí eu vou ler Essa articulação Não, o medicamento Não, porque ela é nessa rata Eu estou precisando de ver isso O que vocês acham que foi a solução? Sá, dica Aquele que é bom Não Não Não, nesse caso O que é que ela entendeu? A gente fala que a fuma e bom A fuma e bom É, o que é que ele teve que fazer? Atividade física Atividade física Agora tá com as bolas É Então, o que ela entendeu? Não adianta só usar medicamento É, não adianta só usar medicamento Eu preciso também fazer atividade física Reduzir o meu peso Para melhorar a articulação Mas o que é o fralto Só a fuma e bom Não adianta só usar medicamento Como assim? Novamente Vocês anotam as perguntas Para eu falar Não, porque senão Depois a turma vai lá e reclama Ah Aí Aí o Adriano Vem babando em cima de mim Aí ele vem e falou Tá virando uma zona assada Tá meio assim E aí Todo mundo já saiu E vem quem em mim Então Qual que é o certo? Eu falo É Então assim Porque aí ele vem e falou Tem gente que não consegue prestar atenção A gente fala demais Grita demais Tá? Então assim É O correto Então é assim Para a gente não ter problema No caso não com ele Não com outros alunos e tudo mais Vai ser assim Então eu falo Aí você anota Ah, quero falar Espegue no papel No celular Sei lá E depois você pergunta Tá bom? Para a gente dar notícias Não? É só um slide Bom Bom Como é que surge então? Eu preciso passar por um longo E dificultoso E custoso processo de pesquisa Para desenvolver o medicamento Para resolver esse meu problema Nas primeiras atividades relacionadas A descoberta de um medicamento Ou de um psicoativo Que é aquela substância que faz bem Que a gente falou A produção de um novo medicamento Compreende Muitas etapas Vocês vão ver algumas E pode levar mais de 10 anos Para ter algum efeito Para a gente começar A comercializar esse medicamento Então veja Eu começo hoje Em 2022 Pode ser Eu só consigo Daqui 10, 15, 20, 30 anos E durante todo esse tempo Eu invisto grana E grana pesada Vocês vão ver números Daqui a pouco Olha lá Está aí já Para cada medicamento Lançado É o comercializado Podem ser testados Olha só Até 10 mil Compostos 10 mil substâncias diferentes Para a gente tentar resolver aquele problema Aquela situação Ou aquela doença É claro que Para cada teste Eu vou investir Novamente Capital humano Grana Tempo Testes Estudos E por aí vai E aí Os pequenas indústrias Que querem fazer o genérico Para a gente Pronto É Depois que já está pronto Já está comercializado Aí o susto dele Vai cair É É Mas Tem professor Mas Ela fala assim Que a empresa Ela quer Já pronto E faz Mas para ela fazer Ela não tem que Comprar essa porta Porque Tem que patentear É que a gente vai chegar Lá Já está adiantado Eu posso chegar e fazer O que você não sou É patenteada Eu ganho em cima Toda vez que vende Em cima do que eu desenvolvi Por exemplo Eu fiz um de referência Aí o Haroldo Quer fazer um similar Sei lá Um de ré Ele pode Desde que ele me pague É patente É patente É carro É tudo a mesma coisa É valor para você Mas até o indústria Que produziu O de referência Ele pode produzir O neto Pode Só que ele é vontade Justo para ele Eu não acho Vontajoso Pode Sábado Me perguntaram Professor Quando a gente Começa a ter Aulas A gente fica Mais ligado Professor O de referência É melhor É melhor Porque quando você Vai no consultório O médico Sempre te recomenda Ou te marca Aí eu falei Mas você acha Que é melhor Ou tem interesse Do médico Ou mais Eu sou representante Daquela Marra Ou portava O medicamento Curto Você é do médico Eu sou representante Daquela Eu sou o médico Do médico Do médico Do médico Do médico Do médico Vou deixar Esse medicamento Aqui Eu acho que você Vai desceitar E você vai ganhar Uma condição Em cima daquilo Eu sou um Penologista famoso Eu sou um grande Penologista Do Einstein Todo mundo Atende O que eu falo De repente Você vai Numa consulta E eu falo Olha fulano Tem todo um marketing Por trás Eu sou o cara Fulano Você tem que tomar Esse, esse e esse Não vai ser genérico Claro que não Porque antes De você ir na consulta O Haroldo Que é representante De uma farmacêutica Foi lá E conversou comigo Doutor Lucas A gente está Pesquisando Essa doença Esse caso específico E está aqui Para você Servir para os seus pacientes E caso isso aconteça Você ganha em cima Então assim Cuidado gente Nem tudo são flores Pequeninha Não é só uma estratégia Não é só uma estratégia Não é só uma estratégia Então vamos lá É por isso que Tudo tem amostra Para a gente Porque tem amostra Gratuita De café no mercado De chocolate Porque você vai gostar Vai ver que funciona E vai comprar Mesmo assim Olha aqui ó Quase vem sim Mas Vamos lá Deixa eu tirar Se tem tanto O que tem Um celular com o outro Porque quando a gente Vai na casa Tudo tem Ele só vai Estar no técnico Na farmácia É isso Como assim? Como assim? Porque né Todo medicamento É legal O médico americano Ele está na farmácia É tudo mesmo Tá bom É isso? De frio ou de Para deixar Está frio Está frio? Está frio? Está frio? O que acontece Thais Tem que entender É lógico que Como eu já tenho Essa resposta Eles não vão Distribuir Gravitamente Todos os medicamentos A gente vai ver No curso Quais são São Não Eu estou colocando Para cima O que acontece Quando chega Quando falta Ah, eu vou ter que comprar Então o governo Consegue garantir Desconto para alguns Para outros Ele me oferece Gratuitamente E para alguns Eu tenho que pagar É, são acordos Em média São gastos O milhão Um milhão de dólares Mais ou menos É um milhão específico Que quem está Com esse Que o governo Dá em ter uma maior dificuldade Para você conseguir É Então o médico Tem que estar dando uma aula Isso, é Então é um monte de solução Vamos lá Lembra Então eu vou Guardem As questões As perguntas de vocês Ó Em média São feitos Um São gastos 1,38 mil Professor Como é que é Olha isso aqui 4,88 Agora esquentou Agora vai esquentar Olha lá 6,73 bilhões De dólares Para cada Novo medicamento Escutaram? Quase 7 bilhões De reais Quase 7 bilhões De reais Para cada novo medicamento Desenvolvido É muito grande Entende por que Que eu não posso dar? Não posso dar Eu gastei 7 bilhões Tem que ver isso E pede A empresa De fazer pesquisa Isso É Bom, vamos lá O que acontece Em cada uma Das etapas Os primeiros passos Para a criação De um outro medicamento Ocorrem Na etapa De pesquisa É claro Porque é aqui Que eu vou entender O que cada medicamento De cada participativo Funciona ou não Para cada uma Das doenças Ou situações Que eu procuro Grandes empresas Farmacêuticas Trabalham muitas vezes Em conjunto Com startups São empresas De pesquisa De tecnologia E como ele vai Universidades Porque é que Você tem Sei lá A USP O Fiscar também Minha professora Estudava Alzheimer E ela trabalhava Com medicamento Para Alzheimer Grandes centros De pesquisa Embrapa Por exemplo Então eu tenho Muitos órgãos Pesquisadores De diversos Locais Lugares Formações Para juntos Para em conjunto Descobrir Uma causa Ou a solução No caso Para alguém A doença Quando eu trabalho No restaurante Que é capaz De trabalhar Malu Ele trazia Creme de pele O rosto Para as mãos Para fazer um papel Aí Ele dava 20, 30 reais Para o aluno Usar Para você prenger Mas não faz 30 dias Aí 30 dias A gente tira Toda vez Papel Dizendo Qual que é feito Trouxe o treme Para um outro Para nós 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 São testes Descobrir Estacioná-los É isso Tá bom Vamos lá E aí O conselho De ética Cada país Tem sua agência Aqui no caso No país É a agência nacional De vigilância sanitária A avisa A avisa Tem pesquisadores Especialistas Lá Por que Que a vacina Demorou tanto Para sair Muitas vezes Ah o aluno Libera a vacina Olha lá O diretor Da avisa O cara Não libera Não libera Porque ele tem Especialistas No time dele E os especialistas Testam Opa Isso aqui Pode fazer mal Para a Raquel Não aprova Cícera Trabalha melhor Desenvolve melhor E me apresenta Aí a Cícera Vai Emotifica Tá aqui Lucas Testo na Raquel De novo Não funcionou Não vou aprovar Então é isso Vai e volta Vai e volta Vai Fica isso Vai e volta Em algum momento É lógico Se a equipe Se a indústria Entender E conseguir Fazer Os agentes Necessários Vai ser aprovado E vai cair Na farmácia Vai ser comercializado E aí De referência Vai custar Mais caro A etapa seguinte É a mais longa E custosa Do processo É aqui Que a gente Começa a fazer Os testes pesados Fazer um Teste inicial De segurança Em pequeno grupo De voluntários Saudáveis Por que? Ora Se o voluntário É saudável O corpo dele Vai conseguir Responder melhor É melhor Que eu aplique Um medicamento Novo Em alguém Que tem saúde Que o corpo Desse alguém Consegue responder Do que aplicar Em alguém Que já está doente Pode ser que Por ter o corpo Já doente Quando eu aplico Tem uma reação Que a pessoa Não consegue se recuperar E aí A morte Vai cair Na minha conta Tá Então A gente usa O primeiro grupo De pessoas saudáveis De forma Para definir Qual a maior dose Possível tolerada Para os seres humanos E a maior dose Que surte É Que você está falando É Exato Viram lá Foram aplicados Em Em humanos Em pessoas saudáveis Se eu tenho uma pessoa saudável Eu vou saber Qual que é a dose máxima Que eu posso aplicar Sem ter efeitos Sem ter maiores aplicações E a dose mínima Eu sei Onde eu tenho que percorrer Sabendo aqui Esse parâmetro Fica fácil atacar Então o primeiro teste Em pessoas saudáveis Pessoas que tem Um bom condicionamento físico Descubra a dose máxima Lucas Se eu passar disso Vai começar a causar Efeitos colaterais E talvez até morte Mas só fica menos Do que a dose mínima Não vai fazer efeito Então eu fico circulando aqui dentro Essa é a fase 1 Descobri O pagamento A medida A dose Máxima E a dose mínima Fase 2 Teste de segurança E eficácia E pequeno número De pacientes Agora sim Já com a doença Que eu estudei Para quê? Para verificar Se o medicamento De fato é efetivo E para definir O seu regime terapêutico Funciona tomar Uma vez por dia Parece que sim Não, não funciona Bora dobrar então Colocar a cada 12 horas 2 vezes por dia Dá para funcionar melhor 3 vezes por dia De 8 a 8 horas Enfim É aqui que a gente vai definir Dependendo do médico Do médico Então Mas aqui ainda O médico Aqui ainda Já faz o teste Então olha Vai ser nessa frequência Tantas vezes por dia E na dosagem 25 miligramas Sei lá 10 ml Exato Olha Não Lucas 50 ml foi muito Bora jogar para 30 E aí a gente vai entender Qual é a frequência Qual é a dosagem Tá bom? É qual é o horário Aqui ó É Exato Olha Qual que é a periodicidade 2 vezes por dia 1 vez por dia Por 2 semanas É para estudar Que pessoas estavam Durante a hora Qual o processo de aula Tudo aqui É o tanto que está aqui ó É nessa fase Imagina Imagina É nessa fase Que muitos são deprovados Claro né Que é a fase Que a gente começa A aplicar em humanos Doentes É Porque no grupo 1 Eram pessoas saudáveis Agora aqui Eu já tenho pessoas Com a doença Ou não Mesmo ajustando Aqui Talvez eu não consiga Ter um efeito Sobre a doença É reprovado Tem que voltar Para de novo Entendendo? Porque aqui 7 bilhões Por medicamento De reais Mais ou menos Para ter chegado Foi aprovado né É Foi aprovado Lucas Passou a fase 1 Grupo de pessoas saudáveis Passou a fase 2 Um pequeno grupo De pessoas doentes Deu certo A gente conseguiu entender A frequência Essa dosagem Bora para a fase 3 Com a dose E o regime Terapêutico Geralmente definidos Essa fase É o número De pacientes Testados E a efetividade Comparativa da droga Em relação aos tratamentos Para fazer esses testes Aí os médicos Já podem passar Não Ainda não Não? Não Isso aqui está tudo dentro da indústria Está tudo dentro da indústria ainda É Isso aqui é tudo teste Não está na farmácia Não está Vai abrigar Vai abrigar Vai abrigar Foi que a pessoa É Aí a gente Criar para fazer Volta ou vai liberar Exatamente Isso aí é um Isso aí Não vai liberar Sim Isso é sim né Bom A fase 1 Saudáveis Fase 2 Pequeno grupo De pessoas doentes Na fase 3 Eu aumento Do grupo E aí eu começo A entender Duas coisas Primeiro Funciona Funciona Mas funciona melhor Do que a gente Já tem no mercado Ou funciona melhor Do que o placebo Placebo é tipo assim É aquilo que eu Briguei com ali Não tem nada A pessoa acredita Que vai fazer bem Para ela E faz bem Funciona melhor Do que isso É aqui que a gente Vai responder Lucas A gente fez um grupo Placebo O nosso medicamento Performou pior Não foi tão bom É melhor você dar Um medicamento Que não tem nada E a pessoa E a pessoa acreditar Que tem No que dá O nosso medicamento Investimento perdido Ou a gente tem que Voltar tudo de novo Fazer tudo de novo Para chegar na fase 3 Então vejam que isso aqui Por isso que dá 10 anos 15, 20, 30 40 Entendeu por que Que a Avisa Bloqueia Porque eu lido Com pessoas Pessoas Às vezes Às vezes Se a gente Não entende Certos administradores Que assinam Essa coisa Às vezes A gente não assina Porque não quer Se comprometer Com algo que vai Imagina Você é quem assina Vou dar a caneta Na sua mão Flávio Dá aqui a caneta Você é a diretora Da Avisa É você que assina Se a Coronavac Vai ou não Circular no país Ela assina A equipe dela A equipe dela A equipe dela Ela assinou É dela Dela sim É do grupo Mas ela é responsável Pelo grupo É a coordenadora É assim Foi um erro Da equipe Mas quem responde É ela Então é muito sério Aí tem gente Que não entende Nossa professor A minha colega Tinha um Ela fazia Uma comidinha Lá no fundo De casa E aí De repente Ela foi crescendo Colocou uma comidinha De cachorro Pente lá Na praça E aí O fiscal Malvadão Da Avisa Passou E fechou Malvado Queria o dinheiro Dela E balalala A Avisa Também atua Nessa parte De alimentação E geralmente Quando eles Fecham o estabelecimento Ou é porque Tem coisa errada Geralmente tem A pessoa não tem Nem alvará Para funcionar Ou tem coisa suja Contra honrados Enfim Então assim Cuidado com essas Com essas Pré Essas falsas Impressões Sobre o órgão Porque ele Nos ajuda muito Tá bom? É só ver o lineu Da grande família Tanto que ele é chato Bateu Mas fechou Ou só deu um prazo Só deu um prazo É Às vezes Não chega babando Chegou fechado Chegou fechado O que que é Fechado Faz o que? Fisiológico Vixe Aí Vamos lá Fechou uma vez Fechou aqui A gente Tá Vamos lá Você é um fiscal Do Avisa Aí tem Tá Pintando Reformando Aí tem pó Concreto E eu produzindo aqui E eles vão na primeira vez E notificam Depois ele queimam Fecha Aí imagina Cai um pedacinho de cimento Um pedacinho lá no sono E aí eu aplico lá no paciente Na revisão Na revisão Fica de quase mil funcionários Estou com cinco funcionários Jesus É só a caneta sem dó É muito sério É muito sério Quando começou o covid A gente vai fazer mais Vai acabar com um ano E a gente vai passando Aí o vírus foi lá A gente vai fazer A gente vai fazer um fim Esse dia passando Porque o vírus do covid Estava no ar funcionário E aí eu perco E a gente comei tudo Ah Ah Não tem uma princesa Elas têm que seguir Uma MPT Aí eu perco Por que não ser? Então Por isso que o fiscal Deia ser a caneta Hoje mesmo Na policia Porque onde eu estou Eu só conviei Aí hoje quando ele chegou Tudo para cá Começou no pata Pela primeira pessoa Que o senhor tinha que Saber ver essa tábua Ele por que? Eu falei Porque essa tábua Como é que está aqui? A pessoa até que é A corredor Do homem Da fiscalização Ele vai Ele vai Para o pata E todo Mas essa tábua Aí Vai O pessoal é rígido Gente Então assim É Ah eu queria Seda Sai do concurso Sabe o prazo Só que é para A dica municipal Para você ser fiscal Aqui Deve ser legal Ou não A mulher Não falou Com ficha Mas se chega aqui Ele fala Que não consegue São nutricionistas Uma direita A função De informação Cíclica Ou não A pessoa Então É o próprio Doutra empresa Que muda E se você É Doutra empresa Você Deve ser Aham E aí E aí Ela te perguntou? Não, eu perguntei. Sabe por que? A gente tem. Ela vai lá, a gente vai na saúde. E ela vai lá. Ela também tem aquelas coisas no ar. Aham. Sabe por que? Porque se eu pergunto para o juiz... É porque se eu pergunto para o juiz... A Raquel é gerente. A gerente pode me falar qualquer bolinha. Ah, Raquel. É assim, não. A gente serve sim. Se os funcionários da sua equipe é orientada quanto a isso... Não, todo mundo é muito bem, mas é instruído. Eles sabem muito bem como trabalhar. Enfim, enche a cabeça do fiscal. Aí o fiscal faz o quê? É o papel do cara. Então, já que todo mundo é instruído, né, Flávio? E aí, começa. Lá onde eu trabalhar foi assim. Não, eu acho que foi o pessoal lá. Ah, nós também tem mais de você, não tem? Todos os estabelecimentos têm. É, principalmente para a pasta. Ah, lá tem muita notificação. Toda notificação que chega, nós tudo funcionarmos assim. É muito sério. Então, o chão, porque vai para o envase. Do envase vai para a esterilização, da esterilização vai para a embalagem, para a revisão. Então, passa por esses três processos. Por que que ainda tem... Você está esperando? Já temos que ir para o cabelo, dentro do sol, o olho. Não está muito calado aqui. É sério, é muito sério. Poco de toquinha. A boca está... E vem na bolsa. E vem na bolsa. É tal. Não sei o quê? É muita coisa. É muito sério. Por isso que algumas empresas começaram a desenvolver departamentos de qualidade. Seu trabalho está dependendo? Não. Seu trabalho está dependendo? Não. Eu trabalho na área da competição, na nação. Eu acho que a gente não é só... Vamos lá. Continuando. Sim, lá. Só que ele se apresenta a mesma concentração, forma, via, posologia e indicação. É o que a gente já falou. Ele deriva do medicamento de referência. Podemos diferencialmente características relativas ao tamanho e à forma. Óbvio, né? Prazo de vantagem, embalagem. Lembrando, né? Às vezes eu já faço alguns testes. Porque depende muito da população que eu quero aqui. E aí eu posso alterar os outros casos. Vamos lá. Eu acho que eu tenho... Acho que ali depois eu tenho imagem. Bom, genérico é o medicamento registrado pelo nome genérico. Ou, geralmente, a logia é grandão, né? Ou o químico da substância ativa. Mas não possui os testes de biodisponibilidade, porque ele já apresenta o que foi feito. O químico da substância não tem, né? Na caixa? Sempre já tem. O quê? Esse químico da... É, dependendo, sim. Depende. O químico da substância é o medicamento genérico. No caso aqui, o químico é o princípio ativo. Eles trocaram o nome. Alguns bem. Mas, geralmente, é o geradão ou o espirito genérico. É isso mesmo. Esse, no caso, o medicamento genérico, passa por apenas testes de bioavivalência para comprovar que tem o mesmo comportamento. É claro. Se ele deriva do de referência, ele tem que conseguir atingir o mesmo objetivo. Tem que ter o mesmo comportamento do organismo do ser humano. Porque, se ele apresentar diferenças, tem alguma coisa errada. Então, no caso, a única coisa que a gente tem que fazer um genérico, ele só faz esse teste de... De equivalência. Geralmente, sim. E, se eu quiser, transforma. Que é esse caso aqui, né? Às vezes, também, está aqui no similar, mas pode ser o caso aqui. Aqui, ó. Às vezes, eu quero mudar a forma. Posso fazer algum teste para isso também. Quero mudar o vídeo. É o vídeo que eu quero fazer, sei lá, comprimido. Posso fazer testes assim também. Se for o caso. Se for. E, né, de bom, que eu tenho ele em um perigo, em um perigo, em um perigo, em um perigo. Hã? Em xarope e em muda. Hã? Né, de um perigo. Isso. Aí, eu consigo ir trabalhando formas diferentes. Esse caso aqui, ó. Aí. E a mesma coisa. A mesma coisa. Eu trouxe esse curioso, né? E se todos fossem criados? Assim. Não. Esse aqui é o mesmo. Exato. Matou. É o que eu estou falando na aula. É o mesmo principativo. Exato. É que eu não vou tratar da panela. O que é que está escrito aqui? De pirona? Sórtica. E aqui? Sórtica. Aqui está bem luzinho, mas é também. Sim, mas também é. Então, aqui eu tenho o de referência ou de marca, como a Aline falou. De nome. E é quanto você chama mesmo? Nove, né? Inconical. É a original. Original. Aqui no similar. E aqui, olha o tamanho do G. Em genérico. Tá bom? Então, ambos têm o mesmo papel. Tem o mesmo principatinho, mano. A mesma coisa. Só que cada um possui um protesto, né? Diferente. É o mesmo que ele vai cair. Entendeu? Matou. É verdade. Porque ele é o de referência. Será que ela tem a de pirona e sódica ou a outra pessoa de pirona? Depende. Às vezes é o principativo. Tem o pastor. Tá bom? Aí você está só de pirona. Se não for sódica, é o principativo. Pode ser isso. Tá bom? Mas assim, gente, ó. Mesmo que ele respondeu, né? Tá bom. Vejam. Vai... É, no caso que é o original, ou o de marca, ou de referência, similar e o genérico. Tá bom? Vejam o que você olha. Aquele que você compara, o que ele tem de pirona e sódica e cafeína, então eles são dois desse tipo antigo? É. Eles são dois... É um conjunto. Porque, no caso, quando tem aquelas de pirona e sódica, cada um... Multi-drogas, é. Então, só um... É, se você... Por exemplo... De adição a medicamento. Exatamente. Então, tem aqui, ó. Di pirona e sódica, mais... Alguma outra coisa escrita aqui. Pode ser o principativo. Pode ser o principativo. Então, os outros também podem fazer o principativo, né? Pode ser. Depende do que. Mas, geralmente, sim. Mas, por exemplo, cafeína não é de um principativo. Ele não é uma substância que vai fazer bem. Ele complementa o tratamento, entendeu? Mas o principal é a de pirona. Então, depende muito. É difícil dizer. Teoricamente, sim. Tudo que está aqui, aqui, escrito aqui, tá? Não lá atrás na composição. Está escrito aqui. É. Mas, para a gente, ele já tem mesmo. É. Eu acho que é a outra que busca o pano. Tem. Os que já vê. A rigor, são princípios ativos. Lá atrás, fazem parte da composição. Mas, tem que interpretar bem, tá? Tomar cuidado, que, às vezes, ele é. Esse de um drama, rapaz, rapidinho. Ah, isso aí, derruba o cara. Não aguenta, não. Oi? Sim, de marco, é inscrito desse celular. Não. Então, aí, não faz ou não considerar o ador como um vírus ou não? Não, nesse caso, não. De referência aqui, porque foi ele quem originou. Lembra? Mas, eu não sou dele. Eu não sei de nada, eu posso considerar o ador. Mas, geralmente, uma receita já tem lá o que o médico receitou. E, aí, você vai por lá. Tá? Veja o nome de referência e... Isso. Então, lá no caso, não vai vir, não vai ter... Pode ir vir. Tem o... Separe o de referência da adorana só. Isso não vai acontecer. Você só vai separar o que está na receita. É assim. Você colocou o xixi, ele não vai receber a adorana. Provavelmente. Você colocou o meio, vai ser normal, né? Provavelmente. E, se eu for na farmácia, o cara vai te dar isso. Geralmente, é assim. Geralmente. Tá bom? Mas, é necessário. Porque todos têm o mesmo objetivo. Tá bom? É igual a prescrição, a base de gerar farmácia da simeride. Falou simeride. É. Exatamente. Que é a mesma coisa entre a supercal mesmo e a simpatia. Tá bom? Isso aqui é só título de curiosidade. Eu peguei na internet só para mostrar para vocês. Que é a mesma coisa, só que um referência, um similar e um genérico. Professor, é a mesma coisa, 9 quilos, nós vamos embora, quilos pra mim. Como é que é? Quilos pra nós, nós vamos embora. Pode, pode ir. Eu coloquei o preço pra você. Vai lá. Vai lá, deixa. Tá bom. Tá terminando já. As drogarias são estabelecimentos de dispensação e comércio de drogas. medicamentos, insumos e correlatos. Ou seja, produtos que têm relação com isso aqui. Tá bom? É isso. Vai lá. Tchau, Deus. Obrigado, Du. Cuidado com esses testes também. Tchau, Du. As farmácias são estabelecimentos de manipulação, de comércio de medicamentos, drogas, insumos e materiais, produtos que tenham relação com isso. Compreendendo o de dispensação e o atendimento privativo de unidade hospitalar. Traduzir, eu posso ter isso aqui dentro de um hospital, bem como dentro de um shopping, bem como em uma roupa, em um centro, em um prédio. Tá bom? É isso. E aí eu comercializo produtos que tenham a ver com o que a gente fazia. A manipulação de fórmulas, eu posso fazer? Pode. Dependendo, eu consigo moldar, eu consigo modular a molécula. Aquele princípio ativo é uma molécula. E aí eu consigo moldar. Às vezes é possível. Ou eu junto com a senhora do caso que tá com a pinha, eu consigo adicionar outras moléculas. Meu pai tomou por muitos anos manipulado. Ele tinha um problema no estômago e funcionava. A minha ação não foi manipulado. Só manipulado? O meu pai era assim. Eu tenho uma amiga que ela desistiu pouco, mas ela não tinha desistiu. É, entendeu? Que bicho de corpo? Ah, de corpo? Ah, de... E aí ela não. Funcionou? Bicho de corpo se afalece na vitória? O que é o bicho? Então... Ela conheceu. 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 Ela senhora alimentou. Meu pai é família simples, a gente fazia família simples, e aí ele comeu, um tinha fogão direito e comia meio cru, e numa dessa se instalou, começou a se mover, aí deu hidrocefalia. E o óbvio que as pessoas gostam de comer o óbvio simples, só dar uma espetadinha imprimida com o óbvio. Recado final, se você acredita, então você pode. Inclusive, pode tanto... É, quem foi que se inscreveu no concurso? Aquela você ainda não se repostou no grupo. No processo, você me chamou a Suzureia ou a Suzureia? Sim, mas é a Suzureia. Eu não sou da Suzureia. Mas alguém se inscreveu, a Suzureia? A Suzureia ficou com a Suzureia. A Luciana também fez isso. A Luciana também? Tinha uma marca de Jesus. Ela até hoje é a Cícero, acho. A Cícero também? A Cícero também? É a Cícero? Legal. Show. Boa sorte para vocês. Acho que a prova é... É a prova já, não é? Eu acho que é 1, não é? A prova é domingo. Opa, não.